Bom dia, gente! Eu estou gravando esse vídeo na loja Biguaçu, na Peixaria. Essa Peixaria Biguaçu fica no segundo piso do Mercado Central, na Rua 3, no setor central, ao lado da Avenida Anhanguera e próximo da Caixa Econômica Federal. Olha, venha aqui conhecer os peixes da loja Biguaçu, salmão tem salmão, peixe, camarão, olha, fica no segundo piso, no setor central. Olha, gente, tem até camarão, olha. Olha isso aqui, gente, o luxo que é isso aqui, a geladeira do rapaz. Ó, oferta, gente, vem aqui, ó, aproveitar. Tem várias ofertas aqui, ó, o nome da Peixaria é Biguaçu, fica no segundo piso, no setor central, na Rua 3, ao lado da Avenida Anhanguera, próximo da Caixa Econômica, no setor central, em Goiânia, Goiás. Ó, promoção, gente. Ó. Boas compras, bom aproveito, espero que você venha conhecer o Mercado Central, espero que vocês gostem. traga a sua família, gente, você gosta de farofa? Ó. Boas compras, muito obrigada.